O YouTube caiu num lugar que não tem em casa nenhum Não, mas aqui tem loot pra caramba Aqui, aqui dentro? No meio? Aqui tem loot pra caramba Eu nunca vim aqui no meio Qual mira você está usando? Você está usando essas miras para longe? Para! Sempre que eu tento usar 4x, 8x, não dá bom Tem uma arma azul aqui, eu não quero essa porra não Uma arma azul Uma arma azul Short né Pega aí Detona Dragon Age avançado E a branca aqui que eu falei com você Que eu não te contou, que eu falei que é a melhor E a sentinela Então, ela é melhor que essa azul que você viu Ela dá mais dano né Já lutou tudo aí? Não, aí ela é mais forte Atira mais rápido E é mais estável Bem melhor Nego tá matando aí a balde malado Nego tá... Sinistro Opa, sobe aí vai Porra, mano tá subindo Aqui, tem um cara aqui ó Já foi de raro Porra, aqui é tuba E eu tô preso na paredinha aqui Agora eu consegui subindo também O tuba Já vi mata Vem lá se era bote Eu sei que eu arranquei o cucuruba O negócio é que é aqui ou tá isso? Viu, lute pra caramba Não tem não? Eu nunca tinha visto aqui não Eu já vi aqui cima da montanha Mas nunca desci aqui não Da hora Cara Tuba né, Balta? Tá com tubinha É... Acho que a gente vai ter que começar a ir passeio 30, 40 Caraca 90 de... De paradinha, Balta De paradinha É, oi Caraca Ele protege bem, fio É uma energia a mais, fio E dura quanto tempo, sabe? Ah, não dura muito não Vamos voar Então, vamos voar Voando Que mira Eu tô cheio de munição aqui, né? Da minha arma Tem uma cidadezinha aqui É... Tô indo, pera aí Cheio de corpos caí ali Tô... Tô... Aí tem cara aqui, ó Aí Já vi Aí é dois, hein Aí, aí, aí... Aí, aí, aí... Tu já rushou aí? É, eles tão... Tava na frente do... Cai errado, eu caí neles Ah Ah Pode matar eles Você te matou? Ué, caiu já Eu acho que matou um, foi, né? Caralho, os caras Tava muito bem equipado, mano Mira 4x Eu matei um, acho que tu matou o outro, não foi? É... Ele me contou um aqui só, né? Peguei por trás Não, eu tô tipo assim... Cara, aqui... Eu achei que tava no prédio da frente Eu caí no prédio que estava, né? Aí deram azar que viram... Tube balta aqui Peraí, ué A gente tem porta aberta aqui Opa, já ouvi tira, hein? De... 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 Da frente, lá do outro lado E atirou aqui, porque eu escutei barulho Foi de snipe É... Tá atirando ali, gente Ali Toma Ah, me deu um tiro, velho Me matou, velho Quem? É ele, eu me tiro Eu levanto aqui Eu tô tentando ir aí, mas essa porra fica recarregando Tá dentro da casa? É... Tá dentro da casa? Tudo da casa Me tiro, velho Sai daqui, senão ele vai matar Larguei o ar... Nossa... Epa, doido Segura aí, mano Que traumatizado Eu vou ter que usar o fogo Caralho Tô sem cura Ali, ó O cara tá aqui em cima, aqui, ó Tem dois caras Tô tomando nas costas, mano Já era, o das costas morreu Deitei um ali, na cara Tem outro, não tem? Eu te traço, eu matei Mas acho que tem outro, ó Vê se isso aqui tem... Mas esse caiu direto Esse caiu direto Não ferra, porra Vem se abaixar aqui pro tubo, aqui Toma, parceiro Toma Deixa eu carregar aqui Tô virando... Tem que ter cuidado Ai, minha arma tá com bagulho Laranja aqui nela, mano É o meu também É o núcleo, né? Caraca aí Coloquei o escudo na hora ali, mané Se não ia morrer, mano É, naquela ali Não, escudo não A parede que eu botei Ela bem na água, o barquinho na água Ih! Oh! Meu jogo fechou, mané! Sério? Abre que tem reconecte Vamos ver Caraca! Você tá aqui paradão Você tá aqui paradão Caraca, malandro Tô no jogo aí? Tô no jogo, tô no jogo Tô no jogo, pode abrir, pode abrir Cadê ele? O cara do barco Aí subiu Pô, até aqui tem reconecte no Apex Opa! 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 Do outro lado tem Vou curar Construiu Tô indo lá Vou pegar ele Opa! Tô tomando das costas Já era Tá lá na torrezinha, mano Os puto Nossa, só tô tomando também Deu nem pra lutear Tá na torre, bala Nossa, opa, caraca Constrói aí, velho Nossa, custou pra construir aqui Tô preso Tô vendo isso Cara, nem dá pra sair daqui Ele tá atirando em outra De alguém lá de cima Vamos ver se eu consigo subir Eles tão tirando alguém ali Vai, sobe, homem Minha mãe agarrou aqui Voltar pras casinhas lá Cuidado ali da torre, mano Eles tão na torre Eu vi, eu vi Eles pararam de tirar Na frente aqui Você viu É o que tava atirando na gente Tem dois, tem dois, tem dois Não sei, esse aqui é bom Me acertou um tirão Caraca Calma, Balta, não vai não Eu tô aqui, eu vou esconder aqui Tem um nas costas ali Ah, carrega agora não Tem um lá na esquerda, Balta Ah, matei os dois Tem lá na esquerda na ponte Ah, ponte Matou, Balta? Não Tá lá ainda Tem um aqui debaixo de mim Tem um aí, Balta Cuidado Aí E esse que tá atirando Nossa, parou pra carregar na hora Tomei, tomei, tomei Da onde? Daquilo ou de outro? Não sei se foi daí É tu que tá atacando isso? Não, não é não Não tô vendo de onde tá isso não Ó, tirou em mim Tirou em mim Tá lá em cima da ponte Acho que eu avi Nossa, ó E tá atirando em mim, velho Tô curando Tô curando Aquilo ali tá Tá corajoso, hein Nossa, eu vi Isso aqui, ó Caraca, velho Tá atirando demais em mim Ah, isso aí vai fechar, velho Ah Ó, e subiu mais Nossa, só Mentira que esse cara Vai ficar atirando, né, gente A 6 é nossa, Balta Não dá pra ver Vem pra cá, pra safe, ó Beleza, tô indo Cadê ele? Tá aí, tá aí, ó Piado Mata ele Ah, moleque Toma, seu puro Aqui, ó Essa dupla é mortal, malandro Ah, moleque Porra, compadre Cara, ó Fugendo da porra Quase que me ferra, malandro Nossa senhora Boa, porra Olha isso aí, Martão Olha isso 7 kills 3 e 7 Volpe fatal Baltinha nele Jogamos fino Jogamos fino Jogamos fino do fino Tchau, tchau